Fala aí galera, estou aqui hoje com o Sony Z Ultra Para vocês verem, aqui está o Z Ultra O câmera hoje está na posição diferente para vocês que estão acostumados já inscritos no meu canal Só para vocês terem uma ideia de tamanho Para vocês verem aqui, essa daqui é a película do Xperia Z1 Que já é um celular relativamente grande Como eu não estou conseguindo película para o Ultra Essa aqui é de vidro, quem tiver interesse eu vendo Mercado Livre, o link provavelmente vai estar aí embaixo Se não, pergunta na descrição que eu passo para vocês Vamos lá, Z Ultra O cliente meu trouxe o Z Ultra aqui para mim, na minha loja aqui no Rio de Janeiro Eu não tenho acesso no momento, nem tenho fornecedor para a película original para ele Eu vou estar fazendo aqui uma adaptação Eu estou usando a película de um iPad Mini Película comum Para um iPad Mini Faz a limpeza Confere para ver se não tem nenhuma impureza No touch Está limpo Remove Do touch Da película Onde vem escrito Um Na hora de colocar galera Eu estou usando aqui a câmera do A câmera do próprio iPad Para poder centralizar na câmera do Sony Na hora de colocar a película Vem colocando devagar Que as vezes sempre fica uma impureza E onde ficar a impureza Se você retirar o ar dela Passa a impressão de que a película Está sem nenhuma bolha Ainda mais quando o aparelho é assim grande É bom fazer com bastante calma Podem ver que ali onde eu passei o dedo agora Tinha uma poeirinha A poeira ficou Mas tirando o ar Dá a impressão de que Aí ó Está vendo galera? Perfeito É só mostrar para vocês aí Sem nenhuma bolha Está vendo? Tem que centralizar A parte da câmera Com a própria câmera Do Sony Agora eu vou efetuar o corte O corte é feito com estilete comum Galera Muito cuidado Muita atenção na hora de cortar Para o estilete não escaculir E danificar o O toque Começar a cortar aqui galera Se vocês forem cortar Dá preferência Estar com a lâmina afiada Para não Não escapulir Porque a lâmina cega Geralmente escapole Cortei uma lateral Cortar aqui A outra lateral Cortar a parte Superior Toma cuidado aqui no meio Que tem a parte do alto-falante Deixar a mão um pouquinho mais leve Essa parte aqui central Justamente onde tem O alto-falante Cortar aqui pelo outro lado agora Já tem controle ali no meio Vou remover aqui a proteção Vou remover aqui a proteção Da película Antes que eu acabe de Cortar totalmente Só vou cortar a parte de baixo agora Aqui na parte de baixo Mesmo procedimento do que em cima Corta até o meio E para E embaixo é o microfone Acabar de cortar aqui o canto Cortar logo essa parte aqui do microfone Só cortar esse cantinho aqui agora Tá vendo galera Só esse cantinho aqui agora que faltou Vem aqui Tá pronto galera Aí ó Película colocada Pode ver ó Só tem a marca de dedo aqui Ó Retirei Sem nenhuma bolha Nenhuma marca Película parece até ser Original Não é É adaptação A parte aqui da câmera Tá vendo Como usei a película do iPad mini Pelo menos para mim aqui Foi mais fácil de colocar Na parte de trás foi colocada a película fosca Seguindo a mesma dica Tá aí galera Película adaptada Espero que vocês curtam Se inscrevam no canal Valeu galera Tchau galera Tchau Tchau